Quando eu cheguei Só entro no jogo porque Estou mesmo depois Depois de esgotar O tempo regular e tal De lado olho desaforo Que diz o meu nariz a repitar Que não levo pra casa Mas se você vem perto eu vou lá Eu vou lá No canto do olho, no canto do cisco A menina dança dentro da menina É uma linda dança E se você fecha o olho A menina ainda dança dentro da menina A menina dança Até o sol raiar Até o sol raiar Até mesmo dentro de você Nasceu um guia Quando eu cheguei Tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro Mas eu mesmo Viro os olhinhos Só entro no jogo porque Tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro Mas eu mesma viro os alunos Só entro no jogo porque estou mesmo depois Depois de esgotar o tempo regular De um lado olho desafor que diz o meu nariz arrebentar Que não levo pra casa, se você vem perto eu vou lá Eu vou lá, no campo do olho, no campo do sinto A menina dança, dentro da menina A menina dança, e se você fecha o olho a menina A menina dança, dentro da menina Ela ainda dança, até o sol ranha Até o sol ranha, até mesmo dentro de você Nascer o que há, quando eu cheguei tudo, tudo Tudo estava virado, apenas viro, me viro Mas eu mesma, viro solinho